Olá, Tolkien Talkers! Hoje iremos falar sobre o verdadeiro herói do Senhor dos Anéis, daquele sem o qual Frodo nunca teria conseguido completar a sua missão até ao monte da predição. Hoje vamos falar sobre o mestre Samwise, Sam Gamgee. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um grande TT, literalmente um grande TT. Hoje vamos de novo falar, finalmente, sobre o Sam Gamgee, um dos membros da Irmandade do Anel e considerado o verdadeiro herói do Senhor dos Anéis. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership e deixar aqui em baixo um valeu de mais um obrigada. E sim, porque este vídeo merece. Finalmente, hoje encerramos a playlist, por assim dizer, de vídeos dos 9 membros da Irmandade do Anel ou, como é dito no Brasil, a Sociedade do Anel. Já temos vídeos sobre Gandalf, na verdade já temos dois deles. Temos toda uma playlist dedicada a Aragorn, vídeos sobre Legolas, Gimli, Boromir e sobre os Hobbits. Recentemente tivemos aqui o vídeo sobre o Frodo, que o César nos trouxe, e o vídeo do Frodo e o vídeo de Sam, meio que se complementam porque os dois Hobbits têm basicamente a mesma jornada. Então há partes da sua jornada que são aprofundadas mais no vídeo do César e outras aqui neste vídeo. Então antes de verem o vídeo do Sam, passem no vídeo do Frodo e depois voltem aqui para eles. E também temos, é claro, os vídeos sobre Mary e Pippin. Encerramos assim o quarteto dos Hobbits da Irmandade. E temos também ainda mais um vídeo sobre o King Hobbit, Fetty Bulger. Fredgar Fofu Bulger, que era um dos amigos do Frodo, que ajudou os Hobbits a sair do Shire, do Condado. Eu aviso já, o vídeo vai ser longo e vocês conseguem ver aqui embaixo na duração do vídeo. Por isso, ponham-se confortáveis no vosso sofá, na vossa cama, onde quiserem, a fazer limpeza pela casa. Vão buscar uns snacks, vão buscar umas bebidas, porque vamos começar agora uma grande aventura. E como sempre, como eu gosto de começar aqui os vídeos sobre personagens, vamos começar pelo nome de Sam Gamgee. Vamos começar pelo nome de Sam em Westron, a língua comum da Terra-média. O seu nome em Westron é então Banazir, que tem como diminutivo Ban. Ban. Banazir significa Elfwise Simple, ou então Semissábio Simples. Ao traduzir o nome de Banazir para o inglês, assim como ele fez com todo o Senhor dos Anéis, Banazir ficou Samwise, e Ben, o diminutivo, ficou Sem. Diminutivos entre os Hobbits era bastante comum. Porém, este Samwise é uma modernização de Samwise, que em inglês antigo significa basicamente o mesmo do que Banazir. Semissábio Simples. O seu apelido, ou sobrenome, como é dito no Brasil, é Gamgee, tendo a tradução brasileira mudada a grafia de Gamgee, trocando os dois Es por um I no final da palavra. Este nome tem uma grande história e evolui ao longo de várias gerações de Hobbit. Como é um assunto um pouquinho longo, e como vocês sabem, eu gosto bastante destes temas da etimologia das palavras, eu irei ficar aqui três dias. Então, em breve, vamos ter um vídeo sobre o pai de Sam, o MFest Gamgee, o feitor, e aí, nesse vídeo do pai de Sam, iremos também explorar mais sobre o apelido, o sobrenome de Sam. Mas o que podemos ter aqui em consideração, muito resumidamente, é que o apelido, o sobrenome Gamgee, vem de um apelido em Western, que, como está relatado no livro vermelho, que é Galbasi, e que tem uma forma resumida, Galpsi, que vinha de uma aldeia no Shire, no condado, que se chamava Galabas. Em inglês, Gamgee é uma espécie de algodão, cotton, mas no legendário, a palavra Gamgee perdeu o seu significado. Para além disto, temos ainda também o seu nome em Sindarin. Na carta do rei Elessar, que já tem um vídeo específico, no TT 643, o nome de Sam está traduzido como Perhahel, que pode ser traduzido como Elfwise, semi-sábio, mas que ele deveria ser chamado de Pantahel, que significa Fullwise, digamos totalmente sábio. E também no louvor cantado aos dois hobbits do campo de Cormallen, depois da derrota de Sauron e da destruição do Anel, o mesmo nome sofre uma mutação branda e vira Berhahel. Sobre este louvor, vocês também já podem conferir um TTL específico sobre o tema. Apesar de a família ser originalmente de outra aldeia, os Gamgee viviam na colina, a norte de Hobbiton, na Vila dos Hobbits. Eles viviam no número 3, da Bagshot Row, na tradução brasileira, Rua do Bolsinho, e que na tradução portuguesa ganhou o nome de Rua das Sobras do Saco, que era mesmo por baixo de Bag End, barra Bolsão, barra Fundo do Saco. Uma pessoa viver com o original e com duas traduções na cabeça, pessoal, às vezes é difícil. Sam nasceu no ano 2980 da Terceira Era, no ano 1380 do registro do condado. Era filho de MFest Gamgee e de Campânula Bom Filho, Belle Goodchild. Sam tinha quatro irmãos mais velhos, Emson, Alfred, Daisy ou Margarida, May ou Mayanna, e uma irmã mais nova, Marigold Caléndula. Sam tinha cabelo encaracolado e olhos castanhos, e as suas mãos são descritas como sendo moreno, o que poderia ser, de facto, a teia da sua pele, a sua cor da sua pele poderia ser mais morena, ou então poderia ser uma sequência do seu trabalho ao sol enquanto jardineiro. Provavelmente, Sam pertence aos Harfuts, aos pés peludos, mas também é possível que a sua família tenha ascendentes dos cascalvas, dos fallohide, pois a sua irmã Marigold tinha gold dourado no nome, talvez por causa do seu cabelo. Na tradução brasileira ficou Caléndula, que é também uma flor amarela. Sam também tem filhos com cabelos lourados, como por exemplo Elanor e cachinhos de ouro, apesar daí já termos uma ajudinha da Galadriel. Sam era um hobbit de origens simples e humildes, tinha um linguajar menos erudito, muito menos do que Frodo e também Merry e Pippin, e recorria bastante no seu discurso a certos ditados hobbits, aquilo que nós chamamos de ditados populares. Quando era criança, Sam costumava brincar com Rosinha Vila, com quem depois acabou por casar, e com os seus irmãos na Lagoa de Beirágua. Sam era jardineiro em Bag End, em Bolsão, seguindo o trabalho do seu pai, que estava a ficar velho. Trabalho antes desempenhado pelo primo do seu pai, Olman Greenhand, mão verde, que pertencia a uma família de jardineiros. Tanto Sam quanto o seu pai tinham relações muito amigáveis com Bilbo e Frodo, e moravam bem pertinho deles, na colina. Sam convivia muito com Bilbo, pois tinha sede de conhecimento e histórias, e adorava ouvir os relatos do hobbit mais velho. Bilbo ensinou-lhe as letras, o que significa que lhe terá ensinado a ler e a escrever. De todas as lendas e canções que Sam escutava, aquelas que mais lhe interessavam e que moviam eram as dos elfos. Sam também tinha conhecimento na área da corduaria da feitura de cordas. O seu avô e o irmão mais velho do seu pai tinham uma corduaria em campo de cordas, e eles tinham o apelido Cordeiro Roper, que vem de Rope Corda. Agora vamos passar aos eventos envolventes do Senhor dos Anéis. Estamos no ano 3001 da Terceira Era, ou no registro do Condado, o ano 1401. Sam tem 21 anos e estamos no ano em que será a festa de despedida de Bilbo, inocentemente anunciada como a festa dos seus 111 anos e também o aniversário do Frodo, que iria atingir a maioridade hobbit com 33 anos. Como Sam passava muito tempo em bolsão e escutava algumas coisas, foi através dele que se espalharam os boatos de que todos seriam convidados para a festa e que havia presentes para todos e também fogos de artifício. Todos nós já sabemos o que é que se passa nesta festa e depois dela, até porque isso foi mais abordado no vídeo de Frodo, mas basicamente Bilbo sumiu e o Frodo ficou com o seu anel mágico. Agora vamos avançar no tempo de 17 anos. Estamos no ano 3018, 1418, no registro do Condado. Sam tem 38 anos e Frodo 50. Até mesmo no Shire, no Condado, já começavam a correr rumores que as coisas lá fora andavam estranhas. Numa tarde de Abril, Sam está no Dragão Verde, em Berágua, com outros hobbits e com Ted Ruivão. Ted desenha desses rumores, pois achavam que eram histórias e contos para criancinhas, mas Sam, tendo convivido com Bilbo, sabia que não era bem assim. Ele começa a falar de dragões e de homens árvores e também em elfos. Apesar de não ser levado a sério e de Ted Ruivão fazer pouco dele, Sam não deixava de pensar em tudo aquilo que assistia lá fora. Foi nesse mesmo dia que Gandalf, depois de uma longa ausência no Condado, voltou. Na manhã seguinte, Gandalf conta a Frodo que afinal o anel de Bilbo era na verdade um anel de Sauron. As forças de Sauron estavam em movimento e Frodo tinha de sair do Shire o quanto antes, pois Sauron sabia que o anel estava ali. Gandalf e Frodo traçam um plano em que Frodo iria fingir que iria viver para a terra dos buques, a sua terra natal, deixando bolsão para os seus simpáticos parentes os sacola bolseiros. Enquanto isto, Sam cortava tranquilinho a relva no jardim de Frodo. Um mago e Frodo iam ouvindo a tesoura de Sam até que tudo ficou em silêncio. Gandalf desconfiou e de facto Sam estava a escutar a conversa alheia. Mas agora estava com medo que Gandalf o transformasse em algo antinatural. Frodo achou muita piada a situação porque Sam não estava a escutar a conversa por maldade, mas sim, supostamente, porque ele era fascinado por histórias e lendas e quando ouviu falar em elfos ele não se aguentou e pediu a Frodo que o levasse na sua jornada porque ele queria conhecer elfos. Gandalf decidiu então que o castigo de Sam iria ser ver os elfos. Ou seja, acompanhar Frodo e na sua inocência sem ter noção do perigo que iria correr Sam pulou e chorou de alegria. Frodo iria também comprar uma casa na terra dos bucos em Cricôncavo como fachada para a sua suposta mudança e a partir daí sim iria sair do pacífico com dado. Sam, é claro, teria de guardar segredo de tudo isto. Sam, supostamente, iria com Frodo para a sua nova casa para o auxiliar o que não deixou o seu pai de todo satisfeito porque iria deixar de ter os bolseiros como vizinhos e iria passar a ter os simpáticos ou então não da cola bolseiros. Todo este processo de mudanças levou cinco meses de abril até setembro. Frodo sairia então da sua toca no dia a seguir de completar 50 anos ou seja, no dia 23 de setembro. Gandalf, entretanto, tinha partido pois tinha questões a resolver lá fora mas não voltou como planeado para acompanhar os hobbys mas Frodo decidiu na mesma seguir com o seu plano. Dois dos amigos de Frodo Mary, que também era seu primo e o fofo Bolger partiram mais cedo no dia 23 para levar a restante bagagem para a suposta mudança em Cricôncavo. Antes de partirem ao fim do dia Frodo, Sam e Pippin também primo de Frodo beberam chá e Sam foi-se despedir do barril de cerveja. Frodo trancou a porta de bolsão e pediu a Sam que fosse levar a chave ao seu pai. Sam reencontrou os hobbits no portão da Alameda para lá dos prados. Trazia uma pesada mochila aos ombros com certeza mais cheia do que devia e na cabeça tinha um saco alto de feltro a que chamava de chapéu fazendo com que parecesse um anão à meia luz e assim os três companheiros seguiram a sua aventura. Só o facto de viajar pelo condado já era para Sam uma aventura que o fascinava pois o limite da sua geografia ficava nas 20 milhas em redor da vila dos hobbits. No dia seguinte Sam ouve aquilo que pensa ser um pônei ou um cavalo na estrada. Frodo tem um sentimento urgente de se esconder. Era um cavaleiro negro. Eles comentam sobre a situação e Sam recorda-se que quando tinha ido levar a chave de bolsão ao seu pai no dia anterior este comentou que momentos antes alguém tinha estado a perguntar por um tal Baggins por um tal bolseiro. O pai de Sam disse ser alguém estranho alguém do povo grande das partes estrangeiras com uma fala engraçada e estava de preto. Sam não tinha dado importância quando o pai contou isto porque estava com pressa e porque o pai estava a ficar velho e cego. Este seria Camul um dos Nazgul e Sam supunha que era mesmo este cavaleiro que vinha da vila dos Hobbits. Os Hobbits decidem então seguir viagem mas não pela estrada principal. Ao cair da noite ouviram de novo passos e pensavam que seria novamente um cavaleiro negro mas foram surpreendidos por um grupo de elfos liderados por Gildor em Glorion. Aqui Sam realiza o seu desejo de conhecer elfos. Os amigos caminham com os elfos e pernoitam e saiam com eles prestando sobre a proteção de Gildor que aconselha Frodo. Sam ficou sem palavras e estava como que num sonho e no rosto tinha uma expressão meio de medo e meio de alegria. Ele nunca conseguiu descrever com palavras aquilo que sentiu ou pensou naquela noite por muito que ela permanecesse na sua lembrança como um dos principais acontecimentos da sua vida. O mais próximo que ele alguma vez foi capaz de dizer foi Bem senhor se eu conseguisse cultivar maçãs daquele jeito eu diria que sou um jardineiro mas foi o canto que entrou em meu coração que me entende. De manhã os elfos haviam partido deixado mantimentos para os hobbits que seguiram também a sua viagem. Sam comenta com Frodo que na noite anterior os elfos tinham pedido que Sam não abandonasse Frodo na sua jornada. Ele diz também que os elfos eram diferentes do que esperava jovens e velhos alegres e tristes ao mesmo tempo e Frodo ficou admirado com a forma com que Sam estava a falar pois não soava ao antigo Sam. Não sei como dizer mas depois de ontem a noite eu me sinto diferente parece que enxergo à frente de certo jeito sei que vamos pegar uma estrada muito comprida para a escuridão mas sei que não posso dar à volta agora não é ver elfos nem dragões nem montanhas que eu quero não sei direito o que quero mas tenho algumas coisas para fazer antes do fim e ele fica à frente não no condado preciso resolver isso senhor se me entende. Continuaram a sua jornada com cautela mas mesmo assim estavam a ser seguidos pelos cavaleiros negros já próximos da terra dos buques eles entram pelas terras do lavrador Magot de quem Frodo tinha medo pois em criança roubava os seus cogumelos até que um dia o lavrador soltou os cães atrás dele o velho Magot ajuda-os mas Sam estava muito desconfiado primeiro porque não confiava nos habitantes dos outros cantos do condado e em especial alguém que tinha ameaçado o seu senhor Frodo mesmo que há muitos anos ele auxilia os três hobbits a chegarem até à balsa em segurança para atravessarem o rio Brandvin sendo que lá encontram Mary que estava à sua espera os quatro hobbits atravessam o rio sendo Sam o único que nunca o tinha feito antes sentia uma sensação estranha enquanto a correnteza lenta e gurgulejante passava por ele a sua vida antiga ficara para trás todas estas pequenas coisas vão pondo Sam à prova que vão moldando este pequeno hobbit e ainda nem sequer saímos do condado os amigos chegam finalmente a Criconcavo ao cair da noite sabendo que os cavaleiros negros estavam muito próximos em Criconcavo estava também lá então o fofo Bulger e Frodo decide contar toda a verdade da sua missão pensando que só Sam sabia o seu segredo ou seja ele não se iria mudar para lá iria sim sair do condado com o anel mas na verdade os seus amigos já sabiam de tudo e planeavam há muito seguir Frodo quem alimentou toda esta conspiração agora desmascarada foi o próprio Sam lembram-se quando Sam estava supostamente a cortar a relva à janela de bolsão pois aí ele estava em missão estava a recolher informações para os conspiradores Sam se sentiu-se envergonhado por pensar que de facto tinha traído a confiança de Gandalf e do seu senhor Frodo mas na verdade tudo foi feito com as melhores das intenções na base do amor e da lealdade e na verdade onde é que estaria Frodo sem os seus amigos os hobbits decidem então partir nessa madrugada sendo que Fredgar fica para trás pois ele não estava preparado para deixar o condado os quatro hobbits seguem para a floresta velha lá os amigos ficam ensonados como se um engantamento caísse sobre eles Sam ficou desconfiado e foi ver se estava tudo bem com os pôneis que o acompanhavam e quando volta ao pé dos seus amigos descobre Frodo debaixo de água como se uma raiz de uma grande árvore os estivesse a prender e a apertar para baixo e Merry e Pippin estavam dentro de uma árvore o velho salgueiro Sam e Frodo tentam ajudar os amigos até serem salvos por Tom Bombadil eles passam duas noites com Tom e com a sua esposa Fruta de Ouro na sua casa na fronteira da floresta onde Sam dormiu que nem um anjinho depois disso com a benção de Fruta de Ouro e com os conceitos de Tom o grupo vai em rumo da aldeia de Bree porém eles têm de atravessar as colinas dos túmulos e no caminho uma arbolina envolve-os e os hobbits caem num sono mágico e são aprisionados pelas decrépitas coisas tumulares criaturas misteriosas que vivem dentro das antigas colinas mais uma vez são salvos por Tom Bombadil que usa canções de poder e encantamento traz de volta os pónis dos hobbits que tinham fugido e presenteia os hobbits com punhais feitos pelos antigos menúrianos do reino perdido de Arnor seguiram então para Bree onde esperavam encontrar-se com Gandalf na aldeia de Bree onde as gentes grandes e pequenas vivem em harmonia os quatro hobbits ficam hospedados no pressing pónem no pónem empinado Sam ficou espantado com o tamanho daquela estalagem que tinha três andares porém a sua desconfiança passou quando lhe trouxeram comida simples e uma boa cerveja na estalagem após o incidente que envolveu música ou um anel e um súbito desaparecimento do Frodo eles conhecem Strider passo largo ou como é chamado aqui em Portugal passo gigante Sam é claro adivinha e ficou bem desconfiadinho deste homem feio e sujo o estelajadeiro o cefado carrapicho entrega a Frodo uma carta de Gandalf onde o mago indica que Frodo pode confiar em passo largo para guiá-los até Rivendell até Valfenda passo largo era na verdade Aragorn aquele que viria a ser rei mas nem isso era motivo para Sam confiar totalmente nele ele só estava a tentar fazer o seu papel proteger o seu mestre a partida do grupo era urgente pois em Bree havia certos homens que não tinham as melhores intenções durante a noite eles decidiram dormir todos juntos sob a vigilância de Aragorn o que foi a melhor decisão pois os seus quartos foram atacados e os pónens tinham desaparecido o estelajadeiro tentou ajudá-los e comprou a Bill Samambaia um homem que eles desconfiavam que estava envolvido no ataque comprou dele um pónen velho e cansado chamado Bill sobre Bill o pónen o décimo membro da Irmandade do Anel nós iremos fazer também um vídeo próprio porque o Bill merece durante a jornada até Amon Sul o topo do vento Sam surpreende os amigos ao recitar um poema sobre Gil-galad este poema era um excerto da balada A Queda de Gil-galad que Bilbo traduzira para a língua comum o grupo levou 7 dias a chegar até Amon Sul eles chegaram lá no dia 6 de outubro nessa noite a partir de Sam sempre sedento de histórias élficas Aragorn conta-lhes a história de Tinúviel apesar de Aragorn ter conseguido despistar os Nazgul ao longo da caminhada nessa noite o grupo é atacado por eles e Frodo é ferido pelo rei bruxo com uma lâmina Morgol ficando com um estilhaço da espada no ombro que o ia envenenando dia após dia e eles só estavam a metade do caminho para Valfenda depois de vários dias de caminhada o grupo encontra 3 trolls de pedras que 77 anos antes tinham tentado cozinhar Bilbo e um inesperado grupo de anãos na sua jornada para Erebor aí mais uma vez Sam surpreende os seus amigos com uma canção da sua autoria um poema divertido chamado o Troll de Pedra eles finalmente encontram Glorfindel um grande senhor élfico que veio prestar ajuda a pedido de Elrond Valfenda Frodo chega então em segurança a Valfenda ficando sob o cuidado de mestre Elrond que consegue retirar o estilhaço da espada do seu ombro e fica num sono profundo por vários dias Sam permaneceu sempre ao seu lado a exceto para levar recados mas para sua infelicidade não estava ao lado de Frodo quando este despertou no dia 24 de outubro Candle estava de volta também nessa noite tiveram um grande jantar onde Sam pediu para servir Frodo mas os elves não permitiram uma vez que ele também era convidado da casa de Elrond reencontrar um bilbo e no dia seguinte temos o conselho de Elrond onde os representantes dos povos livres da Terra-média decidem o que fazer ao Anel conselho para o qual Sam não foi convidado mas obviamente que ele foi espiar o mesmo assim que Frodo decide continuar como portador do Anel e ir até Mordor Sam não aguenta mais e revela-se pois certamente o seu mestre Frodo não iria sozinho mais tarde é então formada a Irmandade do Anel a Irmandade prepara-se para deixar Valfenda no dia 25 de Dezembro comando com o Anel para Sul tendo passado dois meses na casa de Elrond Bill o Pone foi também com a Irmandade pois Sam fez questão de o levar uma vez que o animal tinha apresentado melhorias extraordinárias desde que deixou de estar ao cuidado do seu antigo dono Bill Samambaya a companhia seguiu então para Eregion com o máximo secretismo possível e pretendia atravessar as Montanhas noventas pelo passo do chifre vermelho que Sam pensava já ser Orodri na montanha o monte da predição lá está geografia e mapas não eram de facto o seu reporte e todas aquelas distâncias naquelas terras estranhas pareciam-lhe vastas e ele estava completamente desorientado na Terra-média porém eles são obrigados a tomarem o escuro caminho por dentro das minas de Moria apesar de todos estarem receosos de o fazer para desalento de Sam Bill não pôde entrar nas minas Sam chorou mas Gandalf abençoou para que não seguisse o caminho de volta sem proteção na entrada do portão oeste de Moria o grupo é atacado pela repugnante criatura de tentáculos o vigia na água a criatura capturou Frodo mas Sam cheio de coragem e sem medo atacou um dos seus braços que prendia o seu mestre até esta o soltar com o ataque a comitiva fica presa dentro de Moria e não há outro caminho se não seguir em frente e tentar chegar ao lado leste deixando Eriador para trás apesar do caminho incerto que seguiam e com a estranha sensação de estarem a ser observados o grupo avança bem já próximos da saída eles são atacados por orques e Sam é ferido ganhando um arranhão no cor cabeludo ao matar o seu primeiro orque mas infelizmente eles são também surpreendidos pela ruína de Durin um balrog Gandalf sacrifica-se e cai nas sombras para que o grupo possa terminar o percurso e sair das montanhas isto foi no dia 25 de janeiro de 3019 um mês depois de deixarem Imeladris o grupo de facto consegue escapar mas o preço a pagar foi alto demais e todos choraram pela queda de Gandalf porém não havia tempo a perder e a Aragorn liderou a Irmandade a muito curto pois estavam feridos cansados e muito tristes o Dunadan guiou-os então até Lothlórien onde são recebidos pelos elfos nessa noite eles oram em Taland umas plataformas em cima das árvores e apesar de os hobbits não gostarem de alturas eles e o resto da Irmandade tiveram problemas em dormir apesar da exaustão em chate de Sam que o dormiu mais uma vez que nem um anjinho e nem sequer estava preocupado se podia cair ou não está muito destemido o nosso hobbit depois o grupo foi guiado até a presença de Galadriel e Celeborn em Lórien ao ouvirem os lamentos dos elfos a Gandalf Frodo cria uma canção em homenagem ao mago e Sam acrescenta uma estrofe sobre os seus fogos de artifício depois disto Frodo e Sam seguem Galadriel e olham através do seu espelho o que Sam vê no seu reflexo é o senhor Frodo do rosto pálido jazendo profundamente adormecido então ele vê-se a si próprio caminhando por uma passagem sombria com a sensação de estar à procura de algo com urgência depois disto viu Shire o condado a ser destruído e desolado Sam considerou voltar para trás para ajudar os que estavam em casa mas foi avisado por Galadriel para não deixar o espelho decidir as suas escolhas Sam decidiu terminar então a sua missão com Frodo e desejou não ter visto aquela magia élfica depois foi a vez de Frodo olhar no espelho e Galadriel revelou que era a portadora de um dos anéis élficos antes de partirem de Lórien para continuarem a sua jornada são preparados barcos para levar a Irmandade pelo rio Anduin abaixo e neles os elfos colocam cordas élficas para a satisfação de Sam cada membro da Irmandade recebeu um manto élfico preso ao pescoço com um broche semelhante a uma folha verde de veios prateados Galadriel dá-lhes também o Lembas o pão de viagem dos elfos apenas confeccionado por rainhas élficas e Galadriel deu a Sam a quem chamou o pequeno jardineiro e amante das árvores uma caixinha de madeira cinzenta e lisa sem adornos exceto por uma única runa de prata e que na tampa tinha um guê de Galadriel ou de Garden jardim ou como está na tradução brasileira razão que é um terreno com relva com grama como vocês dizem aí aqui em Portugal traduziram para germen que é uma parte da semente que germina e forma a planta mas também tem um guê de Gamgisser a caixa continha terra do pomar de Galadriel abençoada por ela mesma a irmandade começou a descer o anduin no dia 16 de fevereiro e Sam ia no barco com Frodo e Aragorn para Sam foi uma viagem bastante desconfortável pois apesar de não considerar os barcos tão perigosos quanto achava eram muito desconfortáveis eles percebem que estão a ser seguidos pela mesma criatura que os seguia em Moria e esta criatura é Gollum o antigo portador do anel eles passam pelas Argonath os pilares dos reis e continuam a descer o rio Anduin até às cataratas do Haudus a comitiva parou na margem a oeste do rio perto das cataratas para decidir para onde seguir e a decisão final caberia a Frodo uma vez que ele era o portador do anel ele afastou-se do grupo para pensar sozinho mas em segredo Boromir cede-o e enlouquecido tenta tirar-lhe um anel entretanto os restantes companheiros são atacados por Orgos Sam sabia que o mestre não iria desistir da sua missão e que já poderia ter decidido continuá-la sozinho Sam corre até aos barcos e salta para dentro de água para ir atrás de Frodo e quase se afoga depois de perceber que Sam o seguiria até à morte Frodo concordou que a sua jornada seria partilhada com o seu fiel jardineiro assim Sam e Frodo abandonam a restante irmandade para completar aquela que seria a última etapa da sua demanda atravessam o rio até à margem leste e depois chegam a pé para Amin Muiu a irmandade do anel desfez-se no dia 26 de fevereiro depois de três dias perdidos nos labirintos das Amin Muiu Sam dá uso à corda élfica ele sabia que iria precisar da corda os hobbits sabiam também que estavam a ser seguidos por Gollum até que o capturaram e ele tornou-se o guia de ambos Sam claro não estava de acordo com a decisão nem tinha a benevolência nem sentia a compaixão que Frodo tinha por Gollum ele claro desconfiava da criatura e mantinha-se fiel ao seu juramento Gollum leva-os por caminhos secretos por entre os pantanos mortos e eles levam dois dias inteiros para vencerem aquele charco fétido apesar da ajuda de Gollum a jornada era pesarosa Sam mostrava-se muito preocupado com os mantimentos e reparava que o anel pesava cada vez mais ao seu mestre Sam e Gollum trocam constantemente insultos e o primeiro desconfiava cada vez mais do segundo pois ele escutara conversas entre Gollum e Smeagol saindo dos pantanos eles atravessaram a planície seca e poedrenta de Dagorlar e contemplam o pavoroso Moranon o portão negro de Mordor Gollum diz que por ali eles não conseguem passar mas que porém conhece outro caminho enquanto Frodo não se decide que caminho seguir chegam ao portão negro Aradrim homens do sul para fortalecer os exércitos de Mordor Sam questiona-se se eles teriam olifantes que seriam os Mumakil e recita um poema Hobbit para os Hobbits os olifantes eram criaturas lendárias que habitavam em países distantes do sul não sabendo se eram ou não lendas e Sam gostaria de ver um uma vez tomada a decisão de Frodo eles chegam em Gollum e rumam para sul ao longo das Efel Duod e passam pela bela Ithilien Sam pediu a Gollum que caçasse algo que os Hobbits famintos pudessem comer e ele traz-lhes dois coelhinhos todos os Hobbits sabiam cozinhar mas Sam Wise era um ótimo cozinheiro por ele que fizera grande parte da comida de campo nas viagens da Irmandade e trazia consigo o seu orgulhoso kit de cozinha Sam começa a preparar os coelhos e é daqui que nasce o meme Potatoes Batatas pois era o que Sam mais desejava para poder acompanhar os coelhos que ele estava a cozinhar os Hobbits comem aquela refeição que lhes parece um manquete devido ao fumo da fogueira de Sam eles são capturados por soldados gondurianos camuflados e liderados pelo capitão Faramir irmão mais novo de Boromir os Hobbits assistem a um confronto entre os gondurianos e os chulistas e Sam não gostou de ver homens a lutar contra homens porém o confronto traz uma surpresa a Sam ele vê um Oliphant um Mumak ele ficou espantado aterrorizado e deleitado Faramir leva-os até Henneth Hanun e apesar de mais uma vez Sam desconfiar de Faramir este mostrou ser um senhor sábio e justo que ajuda os Hobbits mesmo sabendo que Frodo está na posse de um anel que na verdade o Faramir só descobre porque o Sam falou demais Faramir dá aos Hobbits mantimentos e cajados feitos de leberton uma madeira nobre que aparenta ter poderes mágicos segundo a cultura dos artesãos gondurianos os Hobbits seguem então em direção a uma encruzilhada indicada por Gollum onde chegam no dia 10 de Março aquela região é paradoxal pois a fresca e perfumada Ithilien faz fronteira com a austera Mordor eles contemplam a cidade de Minas Morgul outrora Minas Ithil e depois sobem as escadas de Kirit Ungol uma subida desgastante durante um momento de descanso no meio da exaustão Sam e Frodo questionam se a sua aventura será colocada em contos e canções e Sam de facto reflete que eles fazem parte de uma história maior do que eles já começou há muitas eras atrás as escadas levam os Hobbits até um túnel uma fisura dentro da rocha viva uma caverna com um odor fétil tão denso quanto a sua escuridão porém antes de entrarem no túnel há um momento que o próprio Tolkien considera um dos mais trágicos da sua obra no momento em que os Hobbits estão a dormir Gollum olha para Frodo e sente pena sente compaixão pelo velho Hobbit e até perde o brilho nos seus olhos Sam acorda e fica logo desconfiado Sam e as suas desconfianças porque Gollum estava a fazer uma carícia a Frodo Sam é claro é arrogante e desagradável para Gollum e a criatura volta a ganhar um brilho verde nos seus olhos Tolkien diz que se Sam tivesse tentado perceber Gollum e não o tratar de forma agressiva até mais do que uma vez não só nesta situação toda a jornada dos Hobbits podia ter sido bem diferente mas Sam tinha a sua missão a sua missão era proteger Frodo e isso dava-lhe sentimento de orgulho e de possessividade a devoção que sentia por Frodo sentindo que Frodo era alguém superior a ele também fazia com que Sam não o conseguisse entender não conseguisse entender Frodo nem conseguir entender como é que Frodo e Gollum estavam de certa forma conectados Sam aqui falha e é o próprio Tolkien que o diz mas mais tarde como veremos terão as escolhas do mestre Samwise farão com que a missão de Frodo seja concluída no túnel os Hobbits perdem a noção do tempo e finalmente são traídos por Gollum que na verdade os tinha levado para uma armadilha a grotesca criatura Shilob ou Laracna ataca os Hobbits enquanto Gollum os amadona Sam e Frodo são salvos do ataque da aranha pela luz do frasco de Galadriel que havia dado a Frodo e começam a abrir caminho usando o gume da espada élfica de Bilbo neste momento de fuga Shilob reaparece e dirige-se para Frodo e Gollum ataca Sam na escuridão pelas costas enquanto este corria para o seu mestre um mix de fúria devido à traição e desespero por não conseguir salvar o Frodo Sam ganha uma violência e força súbitas que vão muito além daquilo que Gollum esperava daquele hobbit que ele considerava lerdo e estúpido numa explosão da adrenalina como um furioso soldado da primeira era e com a ajuda da espada de Frodo e do cajado de Faramir Samwise o bravo esta expressão Samwise de Brave é dos filmes mas é maravilhosa ele defendeu-se e atacou Gollum que se deu por vencido sem parar para pensar Sam pega na foada e com um grito ataca a Laracna a Laracna nunca sonhou ser atacada desta forma Sam golpeou-a nos olhos e nas garras e a luz pútrida e o fedor que emanavam destes golpes quase fizeram com que Sam desmaiasse mas a sua fúria não o permitia parar Laracna preparou-se para perfurar Sam com o seu espigão e envenená-lo mas o ataque foi mal calculado e Sam penetrou com a espada na bolsa nojenta e podre do seu ventre a dor e angústia que sentiu nunca antes Laracna conhecera e Sam estava prestes a desmaiar Laracna contorcia-se com o ventre trémulo espalhado no chão ganhando forças para mais um salto que desta vez seria um salto para matar Sam lembrou-se da luz de Earendil e chamou-o por Galadriel então ouviu as vozes distantes porém nítidas dos elves que caminhavam sobre as estrelas com o seu querido condado e pensou na música dos elves que lhe vinha através do sono no salão de fogo da casa de Elrond Gilthoniel a Elbereth e então a sua língua soltou-se e a sua voz exclamou numa língua que não conhecia a Elbereth Gilthoniel o Menel Falandiriel Lenanon Si Vingurotos Athironin Panoilos e com estas palavras as forças voltaram a Sam fez novamente frente a Laracna e o cristal flamejou como uma estrela na sua mão Nenhum terror assim vindo dos céus jamais havia queimado a cara de Laracna causando-lhe uma dor insuportável e os seus olhos foram infectados pela luz Laracna fora por fim derrotada e rastejou de volta para a escuridão sobre isto que Sam disse em élfico vocês podem assistir o TT Languages 25 terminou assim a batalha entre Sam e Laracna uma das maiores batalhas de Arda se não a maior de novo junto de Frodo Sam chamou por ele mas Frodo não reagia Sam não sentiu o seu coração e teve mais um ataque de raiva pois não conseguia acreditar que o seu mestre estava morto ele tinha falhado a sua mais importante missão ao olhar para Frodo recordou a imagem que vira no espelho de Galadriel Frodo rosto pálido jazendo num sono profundo sobre um grande pinhasco escuro Sam perdeu a noção do tempo que passou ao lado do corpo de Frodo chorou mas decidiu agir ele iria continuar sozinho a missão de Frodo pegou na ferroada no frasco de Galadriel e num anel ele seria um portador do anel e iria destruí-lo de repente ele ouve vozes um grupo de orques aproxima-se então decide colocar o anel com a audição apurada Sam escuta a conversa e os orques levam o corpo de Frodo Sam muda as suas ideias e decide que a missão a sua missão era salvar o corpo de Frodo não poderia entregar assim o seu mestre porém ao seguir o bando ouve que eles pensam ter sido um guerreiro elfic que atacou a aracna o que no meio de toda aquela desgraça meio que deixa Sam orgulhoso mas o mais importante é que ele descobre que Frodo não está morto apenas moribundo devido ao veneno repugnante da aranha gigante Sam quase perde os sentidos e sente-se o mais falhado dos hobbits ele nunca devia ter abandonado o Frodo Frodo é levado para a torre de Kirito um gol mas Sam fica trancado do lado de fora mas no desespero lá consegue encontrar outra entrada para Mordor o poder do anel crescia fazendo com que ele tivesse vislumbros do quão poderoso seria o seu futuro caso tomasse o anel para si mas Sam não precisava de um anel para provar que era o maior dos heróis pois mais uma vez o amor por Frodo prevaleceu e ele sendo um simples e rústico hobbit sabia que não seria capaz de suportar o poder de um anel tudo aquilo eram truques Sam percebeu que havia uma luta na torre entre os orques talvez pela cota de Mithril de Frodo e tentou entrar pelo portão principal onde grandes e terríveis sentinelas de pedra o guardavam e o impediam de entrar pois residia nelas algum pavoroso espírito de maligna vigilância Sam usou o frasco de Galadriel e conseguiu passar por elas felizmente a luta entre os orques facilitou as buscas por Frodo mas ele não o conseguia encontrar no seu desespero começou a cantar melodias infantis do condado e certos dos poemas de Bilbo é através do poder da música que Sam encontra Frodo que responde ao seu cantar Sam salva Frodo como Tíngon o valente salvou Maedrus seu amigo nas profundezas do tempo de Arda mais uma vez a música a ter um papel crucial na obra de Tolkien onde no meio da desolação e escuidão ela tem poder Sam salva o seu amigo e senhor e devolve o anel ele de facto sentia-se relutando a envolver o anel para Frodo mas porque não queria oprimir novamente o seu mestre com aquele poder maligno os amigos saem da torre novamente com a ajuda do frasco de Galadriel e as chanquinelas de pedra são quebradas começam a sua etapa através da planície de Gorgoror a sua jornada por Mordor até ao Monte da Perdição leva 10 dias 10 dias de fome sede sofrimento e exaustão sobrevivendo com o resto das provisões de Faramir água que foram encontrando e é claro o Lembas sendo que foi maioritariamente o Lembas que os manteve vivos durante toda a sua jornada numa das noites Sam viu entre os farrapos das nuvens uma estrela branca piscando por uns instantes a sua beleza atingiu-lhe o coração e a esperança retornou a ele pois como um raio nítido e frio despassou-lhe o pensamento de que no fim a sombra era somente uma coisa pequena e passageira havia luz e elevada beleza para sempre além do seu alcance Sam foi guiando Frodo que a cada dia ia ficando mais fraco eles foram entretanto apanhados por orques que pensavam que eles próprios eram orques mas conseguiam escapar Sam acaba por carregar Frodo às costas que estava estranhamente leve uma vez que não podia carregar o anel por ele isto pelas encostas da montanha aí são atacados por Gollum que os seguia covarde e traiçoeiramente Sam luta mais uma vez com Gollum e Frodo dirige-se para as Samath-Naur as câmaras de fogo para cumprir a sua missão Sam teve a chance de matar Gollum mas uma força interior impediu a mesma pena que Bilbo e Frodo haviam sentido por ele e foi esta pena que Sam sentiu mais uma vez mais uma decisão do mestre Samwise que permitiu que a missão fosse cumprida Gollum fugiu e Sam foi ao encontro do Frodo mas no momento de destruir o artefacto Frodo cede e recusa-se a livrar-se do anel e coloca-o no dedo Sam é atacado por Gollum nas costas e desmaia quando se consegue levantar atordoado Gollum e Frodo lutam e Gollum morde-lhe o dedo e fica com o anel para si na euforia de ter recuperado o precioso Gollum cai para as profundezas do vulcão e é o próprio Gollum que destrói assim o anel crescendo com o seu precioso no lugar onde este havia sido criado a missão fora cumprida Sam pegou em Frodo e fugiram de dentro do vulcão enquanto o reino de Sauron se abeirava da destruição a demanda estava concluída eles estavam livres do fardo e Frodo diz estou contente por você estar aqui comigo aqui no fim de todas as coisas Sam os hobbits pensavam que iriam perecer junto de toda aquela destruição pois não tinham forças nem como sair dali mas Sam propôs irem para um local onde a erupção do vulcão demoraria mais a alcançá-lo foi a sua escolha mais uma vez que permitiu que Gandalf e as águias os encontrassem no meio da destruição o anel foi destruído no dia 25 de março e Sauron fora finalmente derrotado é no dia 8 de abril Sam acorda no campo de Cormálen em Ithilien que reconhece pelas suas doces fragrâncias e lá os hobbits reencontram Gandalf que pensavam que tinha aparecido em Moria não é? aqui Sam é chamado pela primeira vez por Gandalf como mestre Samwise e não simplesmente o jardineiro Sam Sam chorou mas sentia-se como uma primavera depois do inverno os hobbits vestiram as suas velhas vestes que usaram durante toda a missão pois não havia vestimenta mais honrosa do que essa e foram honrados por Aragorn que era agora rei aqui eles recebem elogios e louvores em élfico por isso aconselho-vos a espreitarem o TT Languages 24 para saberem mais sobre estes louvores esta cena onde Aragorn e as hostes do ocidente se unem para homenagear e louvar os dois pequenos hobbits é para Tolkien o pico da eucatástrofe de todo o romance esta é a repentina e alegre virada e a realização da esperança o oposto à tragédia que deveria ser a marca registrada de um conto de fadas Tolkien diz que chorou ao escrever esta parte da história no campo de Cormallen a Irmandade do Anel está de novo reunida e todos os amigos contaram uns aos outros aquilo que tinham passado durante toda aquela jornada dias depois seguiram para Minas Tirith onde Aragorn é coroado como rei Elessar e casa com Arwen os hobbits preparam-se então para a sua partida para o condado fazendo várias paragens pelo caminho até chegarem a Valfenda onde reencontram o velho Bilbo mas Sam sentia que estava mais do que na hora de irem para casa antes de partirem Bilbo dá-lhe um saquinho de ouro o resto da sua parte do tesouro de Smaug que poderia ser uma ajuda caso Sam quisesse casar o que deixa o jovem hobbit envergonhado depois de um tempo na casa de Elrond Gandalf e os quatro hobbits partem rumo ao condado o grupo para em Bri no pônei empinado e Sam descobre que o pônei Bilbo tinha regressado para lá e ficado aos cuidados de Nob que trabalhava na estalagem porém eles ficam a saber que há algo de errado no condado Gandalf diz aos hobbits que iria ficar na casa de Tom Bomadil e que os hobbits estavam treinados para lidarem com os seus próprios problemas e Sam leva Bilbo com ele ao chegarem ao condado o local deixa destruído e descobrem que é Saruman o líder daquela patifaria a rua do Bolsinho onde era a toca de Sam tinha sido transformada numa pedreira e Sam enrompeu em lágrimas quando viu que a grande árvore da festa havia sido roubada aquilo que Sam havia visto no espelho de Galadriel tinha de facto acontecido mas em maiores e piores proporções os hobbits erguem um levante que culminou na batalha de Beirágua onde os hobbits lutaram contra as pessoas grandes e o expulsaram da sua terra Sam liderando um grupo de hobbits prepara-se para matar Saruman mas é impedido por Frodo num ato de benevolência mas após Saruman matar Língua de Verme que estava com ele ele é morto por flechas de hobbits este foi o fim da Guerra do Anel num dia 4 de novembro de 2019 porém havia muito trabalho a ser feito no Shire e Sam não parou um segundo a destruição das árvores foi o que mais lhe custou e um dia lembrou-se da caixinha que Galadriel lhe tinha oferecido lá dentro a caixa estava cheia de um pó cinzento fino e macio e no meio havia uma semente parecida com uma pequena noz com uma casca de prata assim Sam plantou rebentos em todos os lugares onde árvores especialmente bonitas ou apreciadas e não sido destruídas e pôs um grão do precioso pó na terra de cada raiz pelo por todo o condado mas deu especial atenção a beira água e à vila dos hobbits no fim ainda lhe restava um pouquinho de pó então foi à pedra das três quartas um local que ficava perto do centro do condado e jogou ao ar o pó com a sua benção plantou a pequena noz no campo da festa onde antes estivera a árvore da festa quando a primavera voltou e superando todas as expectativas as árvores cresceram com uma rapidez imensa da pequena noz nasceu uma árvore malorn o único malorn a oeste das montanhas e a leste do mar e um dos mais belos do mundo que se tornou uma atração no Shire Sam vivia com Frodo na casa dos Vila mas quando reconstruíram a rua do bolsinho que se passou a chamar Rua Nova mudou-se para lá com o seu pai e ele também estava ocupado a dirigir a limpeza e a restauração de Bolsão no dia 1 de maio de 3020 Sam e Rosinha Vila casam Sam nunca esqueceu durante toda a sua jornada e foram viver com Frodo para Bolsão a 25 de março de 3021 começa a 4ª era pelos registros de Gondor e nesse mesmo dia nasce a primeira filha do casal Elanor que é seguida por mais 12 irmãos Frodo Rose ou Rosa Mary Ipin Goldilocks Cachinhos de Ouro Ampest Daisy Margarida Prime Rose Timula Bilbo Ruby Robin e Tolman Sam é o fundador da família Jardineiro uma família famosa e influente mudando assim o seu apelido que era Gamgee em setembro do mesmo ano Frodo termina de organizar os escritos de Bilbo e depois dele escreve sobre a sua jornada pela destruição do anel Frodo dá a Sam todos os escritos e ele fica responsável por completar a história e finalizá-la Frodo pede também a Sam que o acompanha numa viagem e eles chegam aos portos cinzentos Sam ficou destroçado quando soube que Frodo iria partir para o oeste mas Sam não podia ficar para sempre dividido a vez de Frodo tinha chegado e estava na altura de Sam aproveitar o novo Shire o novo condado com a sua família Sam Merry e Pippin viram Frodo Bilbo Gandalf Galadriel e Elrond partirem e voltam para o condado em silêncio assim Sam regressa à casa a bolsão e o Senhor dos Anéis encerra com a frase de Sam bem estou de volta Sam completou a sua jornada Hobbit lá e de volta outra vez e aqui Tolkien depois escreve esta cena a Milton Waldman e diz que quando Sam fecha a porta ele ouve o suspiro do mar nas margens do mundo o mar também o chama agora vamos então aqui a resumir a vida de Sam depois da guerra do anel no ano 1427 do registro do condado Will Pé-Alvo renuncia como prefeito do condado e Sam é eleito tendo sido reeleito mais seis vezes enquanto isto o rei Elessar define o cargo de prefeito do condado como um dos conselheiros do reino do norte ou seja Arnor e dá a Sam a estrela dos Dunedain depois de Elessar reconstruir o antigo reino perdido Arnor Sam esteve muitas vezes por lá no largo vesperturvo Sam Rosinha e Eleanor também estiveram em Gondor durante um ano Sam foi prefeito do condado durante 49 anos e tendo 96 anos de idade quando renunciou ao cargo em 1476 em 1482 morre Rosinha no dia do meio do ano e no dia 22 de setembro no aniversário de Bilk e de Frodo Sam parte de Volsão chega às colinas das torres que agora era parte do condado no marco ocidental onde Eleanor e Fastread vivem e de quem descendem os dente filhos os Fairbanks Sam é visto pela última vez por Eleanor e dá-lhe o livro vermelho que a partir daí fica conhecido como o livro vermelho do marco ocidental entre os hobbits é transmitida a tradução vinda da própria Eleanor que Sam passou pelas colinas das torres rumou para os portos cinzentos e atravessou o mar o último dos portadores do anel e é isto estamos aqui há 3 horas acabamos a história de Sam mas o vídeo já não terminou eu quero trazer aqui algumas curiosidades vocês sabem que gostam de trazer aqui umas coisinhas a mais e há muitas que deixam de fora se não saímos aqui hoje não nos é dito qual é que é a data de nascimento de Sam sabemos apenas que ele nasceu no ano 1380 do registro do condado mas na quarta era surgiu o costume de se fazerem celebrações a 6 de abril alguns diziam que era o ano novo dos elfos outros diziam que tinha sido o dia em que a árvore dourada havia florido pela primeira vez mas também havia quem disse que era o aniversário de Sam jardineiro no nono volume do History of Middle Earth Sauron Defeated encontramos o epílogo rejeitado do Senhor dos Anéis que fecharia toda a obra passar-se-ia cerca de 15 anos depois dos acontecimentos do Senhor dos Anéis com Sam a ler aos seus filhos ou então a Eleanor depende da versão do epílogo à lareira em bolsão ele estava a ler o livro vermelho Sam conta também aos seus filhos o que é que aconteceu com os restantes membros da Irmandade do Anel e é também lida a carta do rei porém Tolkien decidiu abandonar este epílogo por ser anticlimático embora sentisse que a obra ficou incompleta sem algo sobre Sam e Eleanor uma interação direta entre ambos sobre a criação do personagem Sam Tolkien fala um pouquinho sobre isso na carta 187 porém este certo aqui ele ainda não está no livro O Cartas quem sabe se irá constar a carta completa agora na nova edição revisada que vai sair em novembro esta carta é de 1956 para H. Cotton Minshin na carta Tolkien diz o meu Sam Gamgee é na verdade um reflexo do soldado inglês dos soldados rasos e dos Batman sim a palavra escreve-se exatamente da mesma forma que o Batman o homem morcego podemos aqui traduzir em português como os ordenanças aqueles soldados que estão às ordens de uma repartição ou de um chefe continuando dos soldados rasos e dos Batman que eu conheci na guerra de 1914 a primeira guerra mundial e que eu reconheço estando acima de mim mesmo ou seja aqui Tolkien compara Sam como essas ordenanças os Batman ele seria o Batman de Frodo fazendo tudo aquilo que estava a ser dispor para auxiliar o seu senhor na sua jornada com isto provamos que Sam afinal se calhar não é o Robin e o Frodo não é o Batman Sam é que é o Batman Sam é o herói principal do Senhor dos Anéis mas nós temos sempre a dizer isto do herói principal o herói o herói Sam é de facto o herói principal do Senhor dos Anéis numa carta de 1944 para Christopher Tolkien a carta 93 Tolkien diz Sam é o personagem mais atentamente delineado o sucessor de Bilbo do primeiro livro o Hobbit genuíno Frodo não é tão interessante porque ele tem que ser magnânimo e possui por assim dizer uma vocação o livro provavelmente terminará com Sam e de facto termina Frodo naturalmente irá se tornar enobrecido e ilustre demais pela realização da grande demanda e passará para o oeste com todas as grandes figuras mas Sam vai se dedicar ao condado aos jardins e às estalagens temos também uma carta de Tolkien a carta 131 para Milton Oldman a famosa carta de Tolkien diz que creio que o amor simples e rústico de Sam e de sua Rosinha não elaborado em parte alguma é absolutamente essencial ao estudo do seu carácter do herói principal e ao tema da relação entre a vida comum respirar comer trabalhar gerar e as buscas o sacrifício as causas e o ansiar pelos elfos e a beleza absoluta também numa carta a carta 184 Tolkien diz que posso apenas dizer para seu conforto espero que o Sam Gamgee da minha história é um personagem muitíssimo heroica agora bastante amado por muitos leitores embora que as suas origens sejam rústicas e esta última carta está relacionada com a última curiosidade pois Tolkien recebeu esta carta de um Sam Gamgee na vida real e como este não conhecia a história Tolkien quis explicar ao Sam Gamgee que o seu Sam Gamgee era um herói da sua história e é isso só ficamos por aqui espero que tenham gostado deste vídeo gigantesco e que podia ter sido ainda maior mas como eu vos disse vamos ter ainda vídeos sobre o Pio o Pone sobre o seu pai onde iremos falar também sobre a origem do nome Gamgee e quem sabe façamos também vídeos sobre por exemplo a análise da amizade de Frodo e de Sam que de facto é um dos pontos centrais do Senhor dos Anéis mas já sabem deixem like no vídeo comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam ao canal temos também um vídeo pelo César onde ele vos mostra todas as maneiras que vocês têm de poder ajudar o canal por isso pessoal contamos convosco encerramos então assim o nosso vídeo encerramos assim também os vídeos sobre os membros da Irmandade do Anel por isso mais uma vez eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti